225 médicos cubanos desembarcaram em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na madrugada de hoje. Eles fazem parte do grupo de 2 mil profissionais de Cuba que começaram a chegar ao Brasil na última segunda-feira para participar do programa Mais Médicos. Até o final da semana, mais profissionais vão chegar em outras três capitais para começar o período de treinamento, com aulas sobre saúde pública e língua portuguesa. Após essa etapa, eles já começam a trabalhar.